Tchau a tutti, benvenuti na minha estanda Eu decorei essa frase Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando com o meu microfone novo Espero que vocês tenham gostado Porque... Ai Espero que vocês tenham gostado Porque Esse vídeo, na verdade, é de ASMR Mentira Tá, vamos lá Eu pedi, na verdade, algumas perguntas no meu Instagram Era pra responder, porque agora nem são os 10 mil inscritos Gente Em que momento isso aconteceu? Eu vou fazer mais ou menos uma análise Acho que a última vez que a gente se viu Foi Cinco meses atrás Porque eu fiz um vídeo reagindo aos comentários aqui do canal Por que eu não fiz isso de novo? Enfim A gente tinha acabado de bater mil inscritos, agora são os 10 mil e... Eu não fiz isso de novo Por dois motivos específicos Deve ter muita pergunta Perdida No meio do tanto de comentário que teve de lá pra cá E... Aí eu falei Gente, melhor Mais fácil eu pedir pras pessoas mandarem Então eu pedi lá no meu Instagram E os meus amigos Mandaram algumas E... Não se assustem Porque eles puxaram um pouco de sardinha pro meu lado Amo vocês Então eu vou tá olhando aqui pro lado Mas não se assustem Porque eu tô lendo a pergunta Antes de ir pras perguntas Eu quero agradecer Primeiro porque Cara Vocês deixam comentários muito fofos E tipo É uma coisa que eu faço pra relaxar Enfim Muito obrigada Enfim A Angel perguntou Qual foi a tradução mais difícil que você já fez? Aquela que no final você disse Ufa Acabou Olha, tem muitas Mas eu acho que Talvez Do meu canal Hum... Eu acho que Quase todos os vídeos em inglês Porque eu entendo pouquíssimo Então eu fico sempre na dúvida E é sempre uma tortura pra mim É isso E... O Edu perguntou Qual foi o principal motivo que me fez começar com o canal? É simples esse Eu acho que eu já falei no outro Mas eu vou repetir É... Eu gosto de falar disso É... Eu... Queria muito que as pessoas entendessem As músicas que eu gosto E... Porque eu me sentia meio Sei lá As pessoas me sentiam esquisita Por causa das coisas que eu gostava E... Porque... Eles não entendiam Então não tinha como eles entenderem Por que eles entenderem Por que eu gostava Então... Eu comecei a traduzir E falei Cara, todo mundo tinha que ouvir isso Sabe? E eu comecei com uma das minhas favoritas da época Que foi Licoragem Gandaria Da Laura Pausini E falei isso no outro É... E... Comecei com outras músicas que eu gostava Tinha Porta Me Via Do Fabricio Moro Que é linda Que eu refiz essas semanas Então... É... Porque o vídeo Lá no início também não tinha qualidade Enfim É... Cassi Não sei o que te perguntar Mas queria te parabenizar Pelo seu trabalho incrível Beijos Cassi Eu queria te parabenizar Por você ser uma amiga incrível Caique Lá do Chá Se inscrevam no canal do Chá E eu estou mandando Senão eu vou procurar vocês à noite Então se inscrevam no canal do Chá Agora Vai Tá aqui embaixo Na descrição Música que apaixonou Enquanto se traduzia Todas Mentira É... Geralmente acontece com as músicas Que eu não conheço Que são indicações E aí eu não ouço antes Porque senão Eu vou acabar não traduzindo Então eu vou acabar esquecendo E aí eu traduzo elas Enquanto eu estou ouvindo pela primeira vez E aí eu tenho que ouvir várias vezes Então... Acaba que eu traduzo E conheço a música ao mesmo tempo Que eu me apaixonei Enquanto se traduzia Acho que... Quase todas do São Remo desse ano Principalmente... Zitê Boni Porque eu traduzi ela nas pressas Eu não ia traduzir Porque eu achei que alguém ia fazer antes Só que não tinha ninguém E aí acabou que eu vim E eu fiquei apaixonada na música E também... Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Tsunami Da Annalisa Que tinha uma primeira versão Que era com um show maravilhoso Ao vivo Na Arena de Verona Eu acho E... Depois eu não consegui postar ele Com a apresentação E teve que ser... Só a foto E isso Ficou muito triste Porque aquele Era um dos meus vídeos Favoritos E eu conheci aquela música No vídeo Então eu fiquei muito chateada E era maravilhoso o vídeo Gente Se vocês disseram Vocês iam concordar comigo Mas é... E esse vídeo Nunca conheceu a Luiz Infelizmente Alana Alana Ai meu Deus Alana Quando que você vai fazer mais vídeos do Fedez Ela disse isso gritando Praticamente E eu sei porque eu conheço a Alana Há nove anos É... Tem uns pra sair Eu acho que quando esse vídeo sair Já vai ter saído Mas eu fiz da música que saiu agora Que é... Melhor do Cinema Se você quer mais vídeos do Fedez Me manda músicas específicas Porque eu não acho nenhuma live E eu fico muito chateada A Inara perguntou Como eu decidi Criar... Começar o canal Criar não Começar É diferente Foi isso que eu respondi Na pergunta do Edu Eu tinha... Eu me sentia meio deslocada Porque as pessoas não entendiam Por que eu gostava das coisas E eu tinha muita vontade De que as pessoas entendessem Então... Não porque me criticavam Por causa de alguma coisa assim Mas porque eu queria Que outras pessoas gostassem também E... Bom... Estamos aqui Um negócio que eu nunca contei pra ninguém É que eu tinha antes um portal Ele chamava Italianizei E aí... Eu falava algumas novidades Isso foi lá pra 2017 Um pouco depois do Sanremo E... Tinha uma página Cheguei a ter um site Mas não foi pra frente Depois... Em 2019 Eu voltei Troquei o nome Pra Italianizando Infelizmente A gente perdeu a página E aí eu parei de usar E... Ficou por isso mesmo Tinha alguns fãs lá Mas era a maioria de italiano E... Gente... Vocês tem noção? Agora tem tipo 10 mil pessoas me acompanhando Tipo... Que podem chegar a ver Os vídeos que eu tô fazendo E que podem gostar de outras coisas E... Meu Deus Isso é literalmente tudo Que eu queria desde o início Que maravilha Ah... Tô feliz, gente Tô feliz Que loira DJ Dani Dias Essa menina ainda vai ser famosa, gente Ouçam o que eu estou dizendo É... Como é ser tão foda No que faz ainda ter um canal Assim tão perfeito Eu falei que eles tinham puxado Sardinha pro meu lado Então... Cara... Para com isso É... Ser eu Ser eu Eu... Mas... Quando eu tô gravando pro canal Eu gravo alguma coisa pra ela também E... É isso Não... Não tem muita coisa, não E... Tenho uma ou duas páginas fora disso Mas eu quase não atualizo O que mais me enche muito fora do canal É uma das páginas Porque... Às vezes eu me sobrecarrego Eu pego a função das outras pessoas Eu não consigo, gente Eu sou assim E trabalho também Eu acho que é... Eu me sobrecarrego em tudo Só que o canal acaba sendo Uma coisa que eu faço Pra me distrair Apesar de eu me sobrecarregar Com as outras coisas Aqui eu não me sobrecarrego Então... Não sei Gente, seguinte Essa última pergunta Foi... Eu sei que ela é maior Só que... Eu não tô conseguindo achar o print Eu acho que ela era maior Pelo menos Eu não posso estar errada Porque eu andei lendo antes Me perguntou Como pode ser uma mulher Mega incrível e mega organizada Trabalha, estuda Tem um canal Pontinho, pontinho, pontinho Eu não sei se tinha continuação Mas alguma coisa na minha cabeça Diz que tinha Então não sei Posso estar errada Gente Eu me engano, cara É minha prima E... Sabe que eu te amo, né? Enfim Incrível Não sei se eu sou Mas mega organizada Com certeza Porque chega a ser irritante O tanto de organização que eu tenho Do tipo Tenho que separar tudo em pastinhas organizadas E tal Eu não sei se isso é toque, gente Talvez seja Se for Talvez eu precise procurar tratamento Mas... É isso É isso Trabalho Trabalho, gente Tenho dois empregos Jesus Cristo Estudo Se bem que nessas últimas semanas Eu não estou estudando tanto Mas eu preciso pegar um dia Botar Tudo assim Mas... Eu estudo E tem o canal O canal Por incrível que pareça É o que menos me sobrecarrega Só... Eu acho que... Assim... Tem tempo pra tudo Eu acho que Se você divide os dias direitinho Dá pra fazer tudo Por exemplo Estou gravando esse vídeo São meia noite E pretendo gravar outros hoje Porque eu estou terminando De gravar minha série E é isso Eu acho que organização É... É tudo Praticamente Se eu não me organizo Eu não faço nada É tipo Se eu não pegar O meu caderninho E colocar O que eu tenho que fazer Eu me perco Tipo Eu começo a fazer uma coisa E eu lembro que eu tenho que fazer outra E eu paro e faço E não termino nada Então eu tenho que me organizar Se eu não ficar organizado Eu não faço nada Então assim Até os vídeos aqui do canal Eu vou mostrar Não, eu vou mostrar Os vídeos aqui do canal É o seguinte Eu tenho um drive Pra cada assunto Eu tenho Um e-mail na verdade Um e-mail Pras minhas coisas pessoais Da faculdade Coisas que eu faço de design Um e-mail Só pras coisas do canal Tipo os vídeos de legenda E... Posts E os vídeos que eu vou usar Um e-mail Só pros meus vídeos da série Porque não ia dar espaço no outro E vídeos normais Tipo esse E é isso Eu tenho vários Gente É muito louco Muito louco E... É isso Eu não sei até que ponto Isso é saudável Porque eu me organizo Com absolutamente tudo Porque se eu não me organizar Se eu não botar no papel Eu não faço nada É praticamente isso Inclusive Tô precisando me organizar E é isso Gente Acho que respondi A maioria das perguntas Quer dizer Respondi todas Não tiveram muitas Mas se vocês tiverem Outras perguntas Deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar Eita Que eu vou tentar responder Por ali mesmo Não necessariamente Vou gravar um vídeo E... É isso gente Me segue no Instagram também Porque Como eu falei Eu tô gravando uma série E a série vai ser interligada Com o meu Instagram E o Instagram daqui Então vai ter algumas coisas lá Vai ter umas pistas Que vocês adivinharem os vídeos E... Vai ser legal Eu acho Enfim Mas... Vai ser mais legal Se as pessoas participarem Então... Me segue no Instagram Tá aqui embaixo também E é isso gente Beijo E fui Muito obrigada Por acompanharem o canal E eu disse que esse não Ia ser um vídeo da ASMR Mas talvez eu tenha mentido Pra vocês É um vídeo da ASMR Sim Enquanto isso Eu só vou cantar pra vocês É... Esqueci É... É... Cabelo como rosa e rosa Que se os e que o fim Me dirão Minha amore portaria de mim Se sente a campanha cantar Vedra a Coralina Que piange Que prende o dolor Degli altos Que pode aportar Entre lei Coralina Coralina Dime a tua veridade Coralina Coralina Pare com tortura Olha lá... É...